Condições mega especiais pra você comprar um Fiat zero quilômetro aqui na Superfit, pra toda a linha, né, Carol? É isso aí, taxas especiais, boa avaliação no seu seminovo e o preço é de arrasar, né, Ricardo? Pra arrebentar. Você quer comprar um ponto? Eu quero. Opa, esse carro eu quero. Quer comprar um ponto? Olha essa, né? Eu quero. Carro que todo mundo se apaixona por ele, hein? É verdade. Você achou que você não podia comprar? Vai comprar. Vai comprar, sim. Vai comprar um ponto ainda mais barato do que nós já estávamos fazendo. A partir de R$38,900. Olha, pressão, hein? Você vai comprar esse ponto, vai financiar do jeito que você quiser. Nós vamos fazer uma taxa especial pra você. Vai trazer seu seminovo e vai ganhar dois presentes. Olha, dois presentes. Aproveita. A partir de quanto? R$38,900. R$38,900. E olha, só pra essa semana eu vou dar o GPS e mais sensor de estacionamento grátis nesse carro aqui. Olha, tá muito fácil. E mais emplacamento também. Arrasaram. Várias cores da pronta entrega. Vem de restos. Só pra essa semana. Endereço. Manuel Ribas, próximo ao portal. Sim. Ou a Super do centro. Tiba Giski, na Cabe Esconde, Guarapuava. Telefone. Telefone. E o site. Confere no site. FiatSuper.com.br É você, Super Fiat. Vem correndo.